Eu tiro o Omnitrix de você Nem tem Pois bem, se você insiste nessa torrência Talvez seja melhor que tenha acesso total ao Omnitrix Acessar o controle mestre Controle mestre destravado Já está tudo destravado? Eu posso virar quantos ETs? 1.903.000 amostras genéticas disponíveis Os menores do Omnitrix são arrumados em grupos de 10 para simplificar Mas pelo comando de voz, você pode Eu já saquei